Legislação e ação da fiscalização para diminuir a elisão fiscal, etc., é extremamente positivo e necessário ao Brasil. Fizemos muitas coisas nessa linha, quando eu estava, inclusive, no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, de diminuir possibilidades de elisão fiscal, que é, na realidade, evitar o pagamento de impostos. Eu sou totalmente favorável a isso. Editei normas muito eficazes e duras, tanto que tanta gente reclamou, quanto o secretário da Fazenda de São Paulo. E sobre aumentar a tributação sobre a parcela mais rica da população, o que o senhor pensa disso? Eu acho que é uma alterativa válida, de fato, uma coisa nesse tipo. Olhando e fazendo tudo isso com uma análise muito clara de consequências.